Nos dias 8 e 9 de junho, Lole recebeu o 4º Encontro de Camionistas, um evento organizado pela Autarquia de Lole, que tem como objetivo homenagear todos os profissionais da área, que percorrem milhares de quilómetros para nos fazer chegar todo o tipo de produtos. Com camiões das mais diversas marcas, estiveram presentes desde os mais antigos aos mais recentes e todos fizeram sucesso perante o público. Em exposição no Parque das Cidades, muitos foram os apaixonados deste veículo, que foram admirar a beleza deste veículo pesado. Dois dias de muito convívio que culminaram num desfile de camiões por Almancil, Quarteira e Lole. Uma oportunidade dos camionistas mostrarem a imponência dos seus companheiros de longas viagens. Além de que foram muitas as pessoas que saíram à rua para ver os monstros das estradas. O cortejo finalizou no Salão de Festas, onde todos os camionistas foram brindados com iguarias e muita animação. A festa prolongou-se durante a tarde, com a presença do vereador Joaquim Guerreiro e uma homenagem à organização do evento. Realizado de dois em dois anos, 2015 vai ser o próximo encontro de camionistas do Conselho, que promete voltar em peso.